E a banda da PM de Bom Despacho está com uma apresentação especial com sucessos das telonas, isso mesmo, lá do cinema. Você já curtiu, já conhece alguma? Acompanhe a reportagem. Este som é conhecido mundialmente. O filme James Bond conta a história de um agente secreto do serviço de espionagem britânico. A história foi para as telas do cinema há mais de 50 anos, já rendeu 25 filmes e conquistou milhões de telespectadores mundo afora. E esta? Música tema do filme Star Wars. Saga criada há 40 anos que se transformou em fenômeno mundial. E esta outra? Piratas do Caribe também entrou para a história como campeão de bilheteria. E a banda da Polícia Militar de Bom Despacho incluiu todas estas músicas no repertório do projeto Cinema em Concert. Um projeto que eu já tinha em mente há algum tempo e conversei com a turma, a gente reuniu, fizemos, selecionamos repertório e ensaiamos e colocamos para rodar. 19 policiais compõem a banda. Alguns são formados em música, como o soldado Alexandro, que concluiu o curso na Universidade Federal de Sergipe. A escolha das músicas, todo mundo deu a opinião, né? E saiu essa coisa maravilhosa, né? Esse repertório gostoso aí, né? Que foi bem aceito pelo público e estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. A família do subtenente Freitas gostou das músicas. Eles gostaram, acharam bacana porque tem vários temas de filmes, né? Que as minhas não conhecem, a família conhece, todo mundo conhece e acharam bacana. Para levar o projeto para fora do Batalhão da PM, os policiais ensaiaram durante três meses. São nove músicas que mexem com o imaginário de todo mundo. Assistir a uma apresentação da banda é reviver sensações de uma sala de cinema, de histórias fantásticas, de aventura, de amor, de diversão. Essas músicas fazem parte da vida de muita gente. A banda já se apresentou no aniversário de Bom Despacho em 1º de junho e se prepara para novos públicos. É um projeto basicamente itinerante, ele vai para cada bairro da cidade até novembro. O subtenente Ad Nelson toca saxofone há 23 anos e comemora a repercussão do projeto. A gente fica muito satisfeito com a quiescência da população, com o resultado que tem dado esse projeto aí. O pessoal tem mostrado que a banda tem o seu valor, a banda de música. Até Frozen, filme queridinho das crianças conquistou o gosto dos policiais. A música, ela está em todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida. Até na nossa alma nós sentimos que a música se faz presente. Que bacana, né? Olha, para mim a música clássica do cinema é do rock Balboa. Pam, pam, aquela ali, vocês... Ah, meu filho, é porque a gente tem que lutar, né? Brasileiro luta diariamente pela vida. A banda vai se apresentar amanhã na paróquia São Vicente em Bom Despacho. Está todo mundo convidado, pessoal da região toda, né? Nova Serrana, Moema, Lagoa da Prada, povo de Divinópolis também pode ir lá. Vamos passear, né? É coisa boa. Olha... Agora... Agora... Agora...